Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Os bombeiros voluntários de Tapes, com apoio dos bombeiros de Camacuã, atenderam na noite da quinta-feira, 25 de janeiro, uma ocorrida de incêndio às margens da BR-116, na localidade da Raia Pires. Conforme informações dos bombeiros voluntários, o incêndio poderia atingir algumas residências próximas. Felizmente, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Outro ponto que incendiou no início da noite da quinta-feira foi uma figueira centenária na praia do Calçadão, em Tapes. O sinistro foi notado por populares, sendo controlado após cerca de uma hora de trabalho pelos bombeiros voluntários. Conforme o comandante da unidade, Alessandro Vazque, o incêndio pode ter sido criminoso. Até o momento, ninguém foi preso.